Teve início as feiras de alta temporada no polo de confecções. Para saber mais informações, vamos conversar agora com o síndico do Moda Center, Tales Nelly. Como o Moda Center se preparou e vem se preparando para receber os clientes? Perfeito, né? Nessa época de alta temporada, é uma época muito esperada por todos os confeccionistas, todos os comerciantes que fazem parte do polo. Também o pessoal que compra aqui, que é um momento onde as vidas aquecem no cenário nacional. E assim a gente pode, de fato, colher bons frutos de todo o planejamento que aconteceu durante todo o ano. Então para o Moda Center não é diferente. O Moda Center tem um planejamento sabendo que vai receber um acréscimo de público. Então a gente tem todo um planejamento, uma contratação também já específica para esse período de alta temporada. E a gente espera receber aí uma grande quantidade de pessoas, talvez até bater o nosso recorde de público, que é de 160 mil pessoas por feira. Então a gente tem essa expectativa e a expectativa em relação ao crescimento desse período, em relação ao mesmo período do ano passado, é de 8%. Então a gente tem essa estimativa que a gente vai conseguir crescer 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Até quando vai essa alta temporada? Até o final do ano? Até o Natal? Ela começa agora em novembro, né? Então ela começa a crescer a cada feira. Então até o final do ano, você pega até as últimas feiras de dezembro, ainda tem uma movimentação mais expressiva. Porém o atacadista ele antecibe. Então até meados de dezembro é uma movimentação muito intensa e bem crescente. E depois ela normaliza quando já chega no começo do próximo ano. Tales e algumas modificações estão acontecendo aqui no Modo Center para poder agilizar e melhorar o fluxo de veículos que vem aqui para o centro de compras. Perfeito. Nesse segundo semestre a gente tem sempre uma preocupação nessa parte estrutural. Uma vez que essa temporada do final do ano, a temporada de novembro e dezembro, ela é bem acentuada em quantidade de pessoas, em quantidade de veículos, em tanto de carros, de motos, de caminhões, de ônibus. Então a gente tem todo um planejamento e uma estruturação, investimentos para que a gente possa decorrer essa temporada de uma maneira mais fluida. Um exemplo das lombadas, das faixas elevadas que nós fizemos e estamos concluindo aqui no nosso estacionamento, que é para justamente ter um controle melhor do nosso fluxo e proporcionar mais segurança para o pessoal que anda aqui dentro do parque, pessoal que trafega de carro ou de moto. Então são algumas preocupações que nós temos para que a gente possa de fato ter um ambiente mais seguro. Bem como também a ampliação da quantidade de vagas de motos que nós fizemos aqui na frontal do parque e também uma organização melhor das vagas de ônibus e excursões que ampliam nessa alta temporada. Então não dá, a quantidade não dá para suportar todos no espaço ordinário, no espaço normal que a gente já utiliza, mas a gente aqui consegue, através de uma organização para a alta temporada, receber com mais conforto e com mais qualidade esse pessoal que vem de fora. Uma operação importante que acontece aqui para a segurança dos confeccionistas e também para quem vem visitar o Polo de Confecções é a Operação Teixo, em parceria com o Governo do Estado. Eu queria que você falasse aí sobre essa operação de segurança. Uma operação muito importante, da mesma forma como aumenta o número de pessoas aqui, a quantidade de negociações, a quantidade de mercadorias que circulam no parque também aumenta. Então a gente precisa de fato de um acréscimo da segurança, de uma atenção maior da segurança para o nosso Polo de Confecções nesse período de alta temporada. Então já pensando nisso, a gente já faz todo um planejamento junto ao Governo do Estado para que possa enviar mais efetivo para cá, mais viaturas, mais ônibus colocados aqui na frente do parque. Muitas vezes até helicópteros também fazem a ronda aqui para que o ambiente de negócio seja seguro e que os comerciantes que vêm aqui comprar e os comerciantes que fazem venda aqui possam fazer bons negócios.